De 9 a 18 de Agosto, temos palco das Marés, Barrinde, Tasquinhas, a nossa procissão. Temos o spot da Juventude e a zona de bares, o artesanato, o moinho Lounge e uma zona de divertimentos que não vais querer perder. Estamos de volta às nossas festas do Barreiro e a preparar tudo para vos receber. De 9 a 18 de Agosto.